Quando o trem chega na estação terminal, ele precisa retornar, certo? Talvez você se pergunte então, quando o trem volta, se ele tava indo pra lá? Ele tem ré? O maquinista que chegou pro trem, volta com ele? Vamos entender? O trem tem duas cabines. E quando chega o seu destino final, sempre tem um maquinista o esperando. Então, o colega que chegou, deixa o trem e o outro assume a cabine oposta. Assim, o trem pode voltar sem ter que esperar que o maquinista que chegou vá até a outra cabine. Esse maquinista que ficou na plataforma, aguardando a chegada do próximo trem, chamou-nos de Vira. Esse processo, ele existe pra agilizar o retorno, mas também pra dar tempo do maquinista que chegou, ir ao banheiro, tomar uma água, posteriormente, assumir a posição de Vira do próximo trem. E esse ciclo se repete durante toda a operação comercial da CPTM. Deixe seu like e continue acompanhando a nossa vida de maquinista. Tchau, tchau, tchau!